Qual deve ser a prioridade do Legislativo em relação à internet? Deputados e especialistas em tecnologia da informação debateram a questão nesta quarta-feira em um seminário realizado pelas Comissões de Ciência e Tecnologia, Direitos Humanos e Segurança Pública. De um lado dessa polêmica está um projeto já em tramitação, o chamado Projeto Azeredo, que define os crimes digitais e as penas para os infratores. Do outro, o compromisso do governo de enviar ao Congresso o marco civil da internet. Seria uma legislação mais ampla para garantir a liberdade de expressão, a privacidade e os direitos dos internautas. O ataque de hackers a sites do governo e a revelação do roubo de e-mails da presidenta Dilma Rousseff trouxeram de volta a pressão para votar o chamado Projeto Azeredo. Mas uma corrente de parlamentares e especialistas presentes no seminário realizado pela Câmara discorda que a prioridade, neste momento, seja uma lei para definir e punir os crimes praticados pela internet. Esse projeto, infelizmente, trata a todos como potenciais criminosos e, em nome disso, cria um ambiente de vigilância virtual e de perda de privacidade dos cidadãos das cidadas brasileiras. Esse projeto tem uma certa tramitação já um pouco longa e sofreu muitas alterações e isso, na verdade, é uma característica que o atrapalha. Eu acho que ele junta diversos pedaços e nunca chegou a um formato razoavelmente claro e inteligível. Esse projeto devia ser retomado depois de uma discussão mais abrangente do marco civil. O deputado Eduardo Azeredo rebate essas críticas. Ele afirma que o Brasil ficará sem instrumentos para combater os crimes digitais se o Congresso continuar esperando o governo enviar o projeto do marco civil da internet. Essa foi a justificativa há três anos atrás. E nós estamos esperando até hoje que o marco civil seja enviado ao Congresso. Não foi até hoje. O mundo todo se preocupa com isso. O Brasil está atrasado. O governo brasileiro tem sido omisso em relação a esse assunto. E o próprio Congresso também, porque tem três anos que o projeto foi aprovado através de substitutivo pelo Senado. Está aqui em regime de urgência. Urgência de três anos, vamos convir que não é urgência. O representante das empresas de tecnologia da informação adotou um tom conciliador. Do ponto de vista das empresas do setor de tecnologia, a lei não pode criar custos para a sociedade, e ela não pode transformar a internet num ambiente policialesco. Então, tem alguns aspectos nesse sentido que a gente gostaria que fossem retirados do texto. Agora, toda tipificação dos crimes de fato, que são modificações no Código Penal, a gente apoia. ansema,